Quem tem comércio nessa região do bairro São Francisco, principalmente entre o Ribeirão Anicuns e a saída para Trindade, ao longo da avenida Castelo Branco e ruas próximas, já não sabem mais o que fazer diante da ação de bandidos. São assaltos à mão armada, são furtos e arrombamentos durante o dia e durante a noite. A situação é tão séria que os comerciantes estão pedindo socorro. Aqui nessa loja que trabalha com materiais para açougue, para padaria, já foram três assaltos à mão armada e pelo menos cinco arrombamentos. Um dos últimos aconteceu aqui, André, nós vamos mostrar. Olha aqui, os bandidos, apesar de ter concertina, alarme, cerca elétrica, toda a estrutura aqui nos fundos, os bandidos conseguiram entrar por aqui, eles vieram até esse local e empurraram o aparelho de ar-condicionado, que inclusive veio parar aqui no chão. Olha aqui, o aparelho de ar-condicionado foi jogado aqui nesse escritório. Agora a empresa, o pessoal está colocando grades aqui para ver se protege um pouquinho. O José Antônio, que é o proprietário, vai conversar com a gente aqui. Vocês já não sabem mais a quem pedir socorro. É, não tem... a gente não sabe mais o que fazer, porque todo tipo de segurança que precisava de colocar, a gente já colocamos, já instalamos. Tem câmera, tem concertina, cerca elétrica, é... tudo que precisa a gente tem aí, mesmo assim, não está adiantando muito, não. Dessa última vez que eles entraram aqui pelo buraco do ar-condicionado, levaram o quê? Dessa vez agora levaram só uns trocos que a gente tinha na gaveta, umas peças ali, umas luvas de aço. Mas eles vieram atrás de coisas, sei lá, mais caras, mas não conseguiam passar pelo vão, né, entendeu? A hora que a gente chegou aqui no dia, estava tudo quebrado, cheio de coisa espalhada aqui no chão, o escritório todo quebrado. Então toda vez que entra, é um arromba, um estrago enorme que a gente já não está aguentando mais, né? Agora, nos últimos meses, tem aumentado essa incidência de crimes contra vocês aqui? Muito, muito. Tem uns 30 dias sem entrar aqui, agora, sexta-feira passada, agora de novo. Então a gente não está aguentando mais, né? Então, além de todos os mecanismos de segurança, são várias câmeras que monitoram o comércio aqui na Avenida Castelo Branco, onde registra toda a ação dos bandidos que estão entrando aqui. Essas imagens são levadas para a polícia, mas nada acontece? Nada acontece. Inclusive a gente levou as imagens mostrando o rosto do cidadão que entrou aí e nada acontece, entendeu? A gente não tem para quem recorrer. Nessa imagem mostra o momento em que um dos bandidos entrou, era 3h19 da manhã, ele entrou de camiseta preta, ele está usando um celular para clarear, né? Isso, usando um celular para clarear e efetuar os furtos, né? Aí, ele procurando certamente algum objeto de valor, ele acabou encontrando uma arma registrada que vocês tinham aqui. Isso. Aí a gente foi lá na delegacia aqui, registramos a ocorrência, levamos a imagem do cidadão e a polícia não dá a resposta, não... E dá para ver claramente o rosto dele, né? Claramente, ah, olha lá. Ele entrou sozinho dessa vez? Sozinho. Além da arma que vocês tinham aqui, o que mais eles levaram? Além da arma, levou várias mercadorias pequenas, né? Que eu não conseguia passar com elas pelo telhado. E dois computadores portátil, né? E troco que tinha na gaveta, várias coisas que a gente... né? Foi dando falta. Foi revirando tudo? Foi revirando tudo. Chegamos lá, o escritório tudo quebrado lá. Bom, essa outra imagem mostra que ele também continua usando o celular para clarear e andando dentro da loja. Isso, tranquilamente, entendeu? Muito tranquilo. Procurando objeto e valor. Pois é, parece que já sabia já, né? Onde estavam as mercadorias, entendeu? Porque a gente é comércio, eu tenho que atender o cliente na porta, né? E aí, às vezes, a pessoa até entra aí, já dando uma olhada para ver como é que está. E aí ele sai pegando fios, a gente vê que... Isso, pegando os fios do computador, né? Aí entrou no escritório. Isso, arrombou a porta ao contrário, tá vendo? Aí ele abre a porta pelo lado contrário. Isso. E toca o terror lá dentro, né? Foi juntando tudo em uma sacola e... e levando. Nesse outro vídeo, dá para a gente ver que um rapaz muito jovem, ele fica chutando a porta, certamente, com a intenção de arrombá-la. Isso. Foram da meia-noite, de um sábado para domingo, até três horas da manhã, dando chute na porta, regaçando as portas e nada de polícia, ninguém vê, entendeu? E assim, ele tentando forçar para abrir a porta. Isso. Quando eu cheguei aqui na segunda-feira para abrir a loja, a hora que eu tentei abrir as portas, as portas tudo travadas, toda quebrada, sabe? Aí é toda vez que é uma tentativa de arromba desse ou que arromba, é prejuízo para a gente, sempre, né? E essa região, por ser uma região basicamente comercial, durante a noite quase não tem movimento, a não ser aqui na Avenida Castelo Branco. Tem aqui a ponte, né, do Ribeirão Anicuns, onde moram vários viciados em drogas. Tem a região de área de prostituição e tráfico de drogas do bairro São Francisco, bairro Capuava. É uma região muito frequentada por usuários de drogas. A gente vê, olha aqui, ó, nas laterais das empresas, colocam vários cadeados, aqui três cadeados. E aqui nesse portão, a gente pode ver, André, isso aqui tudo, né, seriam marcas de pessoas tentando aqui arrombar. Olha aí, ó, são marcas. Aqui do lateral também, ali na frente, mais sinais de que tentaram forçar a porta, né? Isso aqui são sinais de dedos e mão. A gente vê lá em cima também, olha, ó, tem rastros, ali sinais de que eles subiram aqui, ó, colocaram os pés aqui e foram escalando. Esse rapaz aqui, que é dono de uma empresa aqui do lado, vocês trabalham com produção de tendas. Já foi vítima também? Já fomos vítima recentemente, inclusive, em conjunto com o dono da marca Trips aqui, os vândalos vieram, furtaram nossas redes. Até a fiação elétrica? Até a fiação elétrica, eles roubaram todinha, deixaram eu e meu vizinho aqui sem energia elétrica, alcançando prejuízo para nós. Nós ficamos a tarde toda sem energia para trabalhar. Nós temos 13 funcionários dentro da empresa, todos tiveram que ficar parados à mercê dessa bandidagem que está ocorrendo aqui no setor. Então, na verdade, eles subiram aqui e arrancaram a fiação? Arrancaram toda a fiação e levaram. Nós tivemos que contratar um eletricista, comprar toda a fiação novamente e fazer toda a instalação. O processo foi o dia todo para ser resolvido. Além do que vocês tiveram que gastar para comprar o material, o tempo parado da empresa? O tempo parado, porque o tempo de uma empresa com 13 funcionários trabalhando numa indústria, o prejuízo é muito grande. Quando chegar aqui, então, olha aqui, a sua empresa funciona aqui do lado, né? É aqui do lado, minha empresa é aqui do lado. E trabalha na grade também? Trabalha na grade, aqui não pode deixar aberto. Agora, e a polícia? Não dá assistência para vocês aqui? Rapaz, a polícia deixa a desejar. O poder público tem que criar vergonha na cara e dar o respaldo para a população, para os empresários, para a sociedade, porque nós estamos à mercê da bandidagem. E essa indignação aqui do empresário, talvez é até maior, porque recentemente o batalhão da polícia militar, que funcionava no Vera Cruz, mudou aqui para perto do terminal Padre Pelágio, que fica bem pertinho daqui, e mesmo assim não mudou nada para vocês? Não mudou nada. Cada dia está pior. Inclusive, ano passado, estávamos fechando a empresa, marginais tentaram me seguir, eu consegui se safar deles, eles tentaram me seguir para me furtar, não sei o que eles estavam querendo, se era entrar na empresa ou se era roubar meu veículo. Até um bem, a gente não pode ter um bem de melhor valor. Bom, e aqui na região, os empresários, os comerciantes daqui, sofrem de várias formas, inclusive com assaltos na rua, arrombamentos. É, aqui durante o dia, tem muito assalto ao pedestre. E após as 18 horas, na região aqui, é muito perigoso. Está aqui todos os comerciantes da região, que já foi visitado por bandidos. E a gente pede uma providência das autoridades para dar mais uma atenção aqui na região, porque está muito complicado para nós. E muitas vezes, os bandidos que estão invadindo os comércios, arrombando, são usuários de drogas, durante o dia, eles estão dormindo? É, tem uma ponte aqui na Castelo Branco e outra na Anhanguera. Aí, durante os dias, eles ficam ali, dormindo, e à noite, eles saem para fazer a visita para os comerciantes e os empresários da região, né? E essa área aqui do bairro São Francisco, Capuava, são áreas onde eles já dominaram, né? É, aqui na região aqui, tem muita... as viaturas passam pouco. Então, a gente pede, assim, que as viaturas passem com mais frequência. E todo mundo trabalha com medo aqui? Aqui, todo mundo trabalha com medo. A Célia trabalha aqui nesse restaurante, que fica na Castelo Branco. Vocês já foram assaltados aqui quantas vezes? Três vezes. Três vezes? Três vezes foram assaltados aqui. Como é que os bandidos agem aqui? São muito violentos. Chegam e já abordam a gente, as pessoas que estão aqui no restaurante. Ainda ficam com medo, né? De entrar e se assaltar. A qualquer momento, seremos assaltados aqui, né? Eles rendem funcionários, clientes? Quando tiver aqui a mercer deles, a gente está aqui perigoso. Então, nessa região do bairro São Francisco, a violência está muito grande? Muito grande. Aqui está muito perigoso, o policiamento aqui é muito pouco. Tem que ter mais policiais para a gente aqui, porque nós somos trabalhadores, né? Saímos cedo de casa para trabalhar e estamos sujeitos a ser atacados pelos ladrões. Qualquer desconhecido que entra, você já entra em pânico? Já entra em pânico, né? A gente não deixa bolso, não deixa o celular por perto, porque já é perigoso ser assaltado. Aqui nessa autopeça, os bandidos também já deixaram vítimas. Foram quantos assaltos aqui? Três assaltos. Como é que ele exagera aqui? A gente chega como se fosse cliente, né? A gente, como é vendedor... Chega de moto, para na porta? Para na porta, quando é fé, aborda com arma, pega celular, dinheiro, manda para dentro, saqueia nós todos, tudinho. Isso, a luz do dia? A luz do dia, uma hora da tarde. Então, na verdade, vocês ficam aqui, qualquer um que para na porta... A gente acha que é cliente, toma até medo do motoqueiro quando bera. Então, na verdade, assim, até evita o balcão? Isso. Ao lado aqui também, até arrastão, vocês já tiveram notícia? Tiveram. Toda hora tem uma notícia, é menino que saiu, perdeu o celular, rouba a faca. Quem é muito, é rouba a faca. Usa faca para assaltar? Já sobra a faca e some, só tem notícia. Então, na verdade... A pessoa é muita. Então, a pessoa para na porta aqui, vocês já estão em pânico? Não pode estar em paz, aqui fica com medo. O Lorival, que tem um comércio aqui na região, já foi assaltado, Lorival? Já, já fui assaltado um punhado de vez. Já levaram o que de você? Levaram dois carros meus, carteira, celular, direto. Agora, você estava me falando que até mudou o horário de funcionamento do comércio? Mudou até o horário. Abria sete e meia para você abrir oito, depois que o povo está na rua. E começa a fechar mais cedo? Fecho mais cedo. Como é que é a questão da segurança nessa região aqui? Péssimo, péssimo, péssimo. Polícia não passa? Não, você chama a polícia... Demora três, quatro horas para eles aparecerem. Então, na verdade, os bandidos estão tomando conta dessa região aqui? Tomando conta. Ele já é o dono da região. Bandido é sócio agora, tem que deixar o dinheiro dele separado.